Como pode ser? Por que o nosso deus está lutando? Kratos foi derrotado! Você! Sim, sou obrigado a resolver isso eu mesmo. Atenas se recusou a desfazer seu erro. Imagine se voltar com uma criatura como você. Por quê? Por que você me trairia? É você que me trairia. Devo ficar parado enquanto o Olimpo é ameaçado. Suas mãos já estão lanchadas com o sangue de um deus. Eu não vou permitir que o destino de Ares seja o meu. Os deuses são mesquinhos e patéticos. E seu governo é fraco. Estou cansado dessa insolência. Eu sou o rei do Olimpo. E é meu caminho que é o caminho dos deuses. Você deve jurar me servir para sempre. Eu não sirvo a ninguém. Então você não me deixe a escolha. Que poder poderia derrotar o deus da guerra? Ainda assim. Eu prefiro morrer. Não tinha que ser assim em mim, meu filho. Você escolheu esse caminho. Uma escolha dos deuses é tão inútil quanto os próprios deuses. Mesmo agora, enquanto você dá seu último suspiro, você continua a me desafiar. Tudo que você já conheceu, Kratos. Agora sofrerá por causa do seu sacrilégio. Você nunca será o governante do Olimpo. O ciclo termina aqui. Você vai pagar por isso, Zeus. Tenha certeza disso. Enquanto a vida se esvaia de Kratos, os braços de Hades se estenderam para reivindicar seu prêmio. Mas havia mais descansando sobre os ombros de Kratos do que ele podia imaginar. Kratos estava destinado a causar uma mudança tão severa que abalaria os próprios pilares do Monte Olimpo. A morte dele era algo que eu não podia permitir. Agenção avirus Kratos Bares! Destrua meus inimigos! E minha vida será sua! Agenção Kratos Kratos Lute, Espartano! Você não está destinado a morrer aqui. E isso não é o fim. Quem você é? Eu sou a Titã Gaia, a mãe sempre presente da Terra. Eu vi você se tornar um guerreiro poderoso. E eu estive com você em todos os eventos da sua vida. Mas não posso mais simplesmente assistir. Nós vamos te ajudar a derrotar Zeus. A morte é uma fuga, Kratos. Você é um guerreiro de Esparta, não um covarde. Apenas um covarde aceita a morte. Eu não sou covarde. Então você deve lutar. Vou te mostrar o caminho para as irmãs do destino. Só com o poder delas, você vai derrotar Zeus. Apenas um covarde. O 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 Tchau, tchau. 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 Meu senhor, eu sabia que você não poderia ser morto. Eu nunca perdi minha fé. Retorne a Esparta e prepare-se para a batalha. Mas nossos irmãos estão mortos. Você ainda pode segurar uma espada. Espartanos, não se ritem. Faça como seu Deus ordena. E enquanto é você, senhor? Eu vou atrás de Zeus. Parece que ainda tem aliados no inimigo.